Na entrevista, Luiz Pinguelli Rosa falou das ações previstas pelo Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Anunciado em agosto pelo governo federal, o plano está aberto à consulta pública até o dia 21 de outubro. As ações vão incluir o estímulo à busca de variedades vegetais que sejam mais resistentes a temperaturas maiores. Uma política de economia de água para fazer face à possível escassez em algumas áreas do país. Uma política de prevenção e alerta contra eventos climáticos muito fortes, que deverão ser mais frequentes e mais intensos. Pinguelli Rosa fez também uma avaliação dos erros e acertos na política de geração de energia adotada pelo país. Foi um acerto à construção das hidrelétricas, especialmente as do Rio Madeira, Geral e Santo Antônio. Também acho correta a construção de Belo Monte, que ainda está em obra. Entretanto, houve um planejamento não adequado para a geração hidrelétrica em um certo período de tempo. O que, associado a um período de pouca chuva, nos levou a dificuldades muito grandes. Se não fosse a crise que reduziu o consumo industrial de eletricidade, nós estaríamos provavelmente em dificuldades, talvez, num racionamento. O programa Eco-Senado mostra ainda um debate sobre as regras de rotulagem de produtos transgênicos. Acho que há muito tempo não se debatiu uma letra como tem se debatido aqui nesta comissão. O triângulo amarelo não tem qualquer compromisso ou intenção de informar ao consumidor. O efeito indireto dele é o símbolo. O efeito direto dele é a alteração na metodologia de identificação dos organismos geneticamente modificados. E uma videoaula que ensina como o emprego de técnicas de compostagem pode ajudar na prevenção de queimadas. O programa Eco-Senado será exibido no sábado às 8 da noite e no domingo às 8 e meia da manhã e às 4 da tarde.